Fala galera, tudo bem? Bem-vindos ao canal, esse é mais um História da Música. Antes de mais nada, inscreva-se e ative o sininho pra não receber... pra não receber nada. Galera, sejam bem-vindos, esse é mais um História da Música. Aqui no canal temos vários conteúdos e esse quadro, que é novo, tá bem legal. A gente tá falando um pouquinho da história de cada canção, de cada clipe, músicas que vocês gostam. E se você quer saber mais sobre alguma em especial, deixa aqui nos comentários, tá bom? E a música de hoje que nós vamos falar é Meu Herói. Meu Herói é uma música que nasceu em 2020. Foi exatamente no momento em que o mundo parou com a pandemia. Eu acredito que nessa época deva ter sido abril. E eu tava em casa, nessa época eu morava no apartamento, o Francisco tinha 3 anos. E eu tava em casa isolado, como todo mundo tava, no mundo inteiro. E eu tava tocando violão numa tarde. E engraçado que isso foi muito espontâneo, foi muito curioso. As pessoas acham até que é colocado, que é feito, que é pensado. Mas não. Enquanto eu gravava uma melodia e depois eu ainda não tinha pensado na letra. Eu tava só tentando uma melodia, achando uma melodia ali pra uma nova música. O Francisco, que tinha 3 anos, veio andando do meu lado com um brinquedinho. Eu acho que era um bonequinho do Homem-Aranha ou do Superman, tenho certeza. Ele chegou com um bonequinho na mão e falou assim, papai, vamos brincar. E eu tava tocando violão, né? E eu assim, sai daqui, moleque, na cabeça, né? Sai daqui, moleque. Tô terminando. Enquanto você tá concentrado, é interessante. Você tá concentrado, parece que tem que sair. Então, enquanto não sai a melodia, o que você tá fazendo ali, é uma dor. E eu ali compondo, concentrado, o Francisco veio e falou, papai, vamos brincar. Daí eu continuei. Papai, vamos brincar. Vamos brincar de super-herói. Ele falou. E eu tava com o áudio do celular gravando. E esse áudio foi pra música. É a voz do Francisco, com três anos, me chamando pra brincar enquanto eu tentava compor. Quando eu parei, né? Brinquei com ele, voltei, peguei o celular e tentei continuar a música, eu ouvi. A interrupção dele veio. Papai, vamos brincar de super-herói. E aí eu compus a melodia e na sequência pensei numa letra que falasse sobre herói. E na minha cabeça, naquele momento, eu era o herói dele. Ele queria brincar comigo. Todo pai é um herói. Então, naquele momento, nasceu a ideia de compor uma música falando dessa relação de pai e filho. Foi uma das músicas mais emocionantes que eu já fiz. Eu chorei muito fazendo. E quem ouviu, então, pelas primeiras vezes, chorou também demais. Minha família, né? A Jac, minha esposa, a minha mãe. Ouviram e choraram muito porque se identificaram nessa relação de pai e filho. E na música diz, nem sempre eu estarei aqui. Um dia eu vou voar pra sempre. Mas deixarei a minha força. Fala da morte, né? O pai, que um dia vai, vai deixar o filho. Mas vai ter ensinado alguma coisa. Vai ter mostrado pra ele um caminho que ele vai seguir. Então, é triste pensar nisso na hora do eu escrever. Mas é uma verdade. Tanto que depois, no clipe, isso ficou claro. Foram até atores que fizeram esse clipe. Lá em Belo Horizonte. Uma produção lá de BH. E mostra essa coisa toda do pai e o filho brincando, né? Assistindo o vídeo. Na fita cassete do clipe, tá escrito Francisco, né? O Francisco, grandão, já adulto, assistindo. A fita dele brincando com o pai. E já na sequência, ele com seu filho, né? E o avô, enfim. Essa coisa de pai e filho. Então, Meu Herói é uma das músicas mais emocionantes que eu compus. Porque eu fiz pro Francisco. E tem a voz do Francisco, eternizada, com três anos. Essa aí é uma boa história, hein? Espero que vocês tenham gostado. E a gente se vê no próximo História da Música. Valeu! E aí